Amigos, moradores que utilizam o transporte coletivo de Cascavel reclamam da situação de abrigos nos pontos de embarque. Alguns precisam de manutenção, outros de reparos por causa do vandalismo. O Leandro Souza tem mais informações sobre este assunto. Tá na tela. Fomos chamados para a Rua Presidente Bernardes, bairro Canadá, em Cascavel. Olha só a situação das proximidades desse ponto de ônibus. Mas antes de mostrar o ponto, quero mostrar o matagal, o lado dessas residências aqui. Moradores, todos eles, nesta tarde, trabalhando. Então a gente não encontra ninguém em casa, mas há uma reclamação constante do matagal que toma conta desse espaço, gerando um problema com relação a animais, cobras, ratos, sem contar o risco de jogar lixo, servir de depósito de água para a criação do Aedes aegypti. E olha só o ponto de ônibus. Dá a impressão que ele está virado, né? Pelo menos a parte de cima do abrigo. Mas olha só, a gente vê que o concreto aqui, a sapata dele de concreto, está bem comprometida. Olha só, chacoalha. Aqui você até tem uma situação aqui que coloca em risco. Bom, para evitar a queda e para evitar que ocorra um acidente, olha o que eles improvisaram. Parece que tiraram as traves. Nossa, isso aqui está chacoalhando. E olha a de água que tem aqui, rapaz. Isso aqui acumula água para caramba. Olha como é que está aqui. Ele está chacoalhando. Isso aqui pode cair a qualquer momento. Amarraram com arame. Parece que tiraram de uma quadra esportiva essas duas bases de ferro. E parece mesmo, olha só. E daí ajustaram aqui. Coisa dos moradores. Porque o ponto estava quase caindo. Já não sabe se de repente foi algum acidente, alguma coisa, que alguém acabou enroscando por aqui. Mas o fato é que ele está muito solto, está vulnerável. Olha só, a gente mexe aqui, ele chacoalha. E água e mais água descendo, acumulando água. E pelo visto, o banquinho que tinha aqui, ficou só nessa parte aqui do banco, olha. O resto, tudo caiu. Você imagina esperar o ponto de ônibus aqui, esperar nesse ponto a passagem do ônibus. Com o mato por todo lado. A noite deve ser temeroso, é complicado. É uma rua de muito movimento. Uma rua que atravessa boa parte do centro de Cascavel. E a situação está assim, olha. Nesse quarteirão todo. Aqui tem uma construção. Portanto, não há morador nesse ponto específico, nessa quadra. Mas, há uma extensão muito grande aqui de mato. E a situação desse ponto. Esse ponto da parada 40. Até decoraram o ponto de ônibus aqui, mas a situação é essa. Afinal de contas, o que diz a nossa companhia de trânsito, a CETRANS, responsável pelos pontos de ônibus em Cascavel? Nós vamos ouvir o presidente a respeito desse assunto. Entre os abrigos e as placas de sinalização de trânsito, a gente tem um custo médio de 10 mil reais por mês na CETRANS, só para repor essas questões de placas e também de peças que precisam ser feitas, solda, no caso dos abrigos, sapata, chumbá. E pedir encadrecidamente que os vândalos tenham consciência, que é um patrimônio público, é do povo, mas é um bem de uso público. Será que um vândalo desse não tem algum familiar que precisa, por exemplo, tomar ônibus num dia de chuva, num dia mais frio? Mas agora nós temos um projeto novo que vai ser adquirido 850 novos abrigos. Os locais onde só tem a placa, não tem abrigo, então vão receber abrigo? Vão receber abrigo. Agora, esses que já estão sobrando também, que sobraram na Avenida Brasil, na Paraná, na Rio Grande do Sul, na Tancredo, já está dando um alento, então esses a gente está fazendo uma certa manutenção, aqueles que precisam, e daí dentro daquele critério onde tem mais necessidade, mais número de pessoas que tomam ônibus, perto de uma escola, de um posto de saúde, de um hospital, nós vamos reinstalar esses que estão sendo retirados dessas avenidas e que já estão sobrando.